Jó Zadá, aqui estamos aqui hoje com o diretor-geral do campus Anísio Terceira da UFPA, aqui em Vitória da Conquista, o Orlando Caires, que vai falar sobre a gente, com a gente sobre o campus, as novidades. Boa tarde, Orlando. Boa tarde. Como é que tá a situação do nosso campus da UFPA em Vitória da Conquista, Orlando? No momento, ocupado pelos estudantes, né? Mas, em função desse movimento que foi nacional, hoje a gente tem tanto o ESB, quanto o UFPA, quanto o IFPA ainda ocupado. Existe uma perspectiva de até o final da semana haver a desocupação, mas isso depende de uma assembleia entre eles. No mais, a gente... Fora essa ocupação, qual é a situação institucional da UFPA? Eu falei, de certa forma, inicialmente, puxei pra questão da ocupação, mas o campus, ele hoje conta com sete cursos de graduação, que são enfermagem, farmácia, nutrição, farmácia, ciências biológicas, biotecnologia, psicologia e medicina. Acho até que repeti um desses cursos, né? E também temos três cursos de mestrado em biociência, ciências fisiológicas e saúde coletiva e um doutorado em ciências fisiológicas. No total, de mais ou menos mil e cem alunos matriculados ativamente. E nesse período aí de dez anos, que esse ano nós completamos dez anos de atuação aqui em Vitória da Conquista, nós já titulamos mais de oitocentos egressos que estão hoje no mercado de trabalho, né? Orlando, em dez anos, o campus da UFPA em Vitória da Conquista começou com quantos cursos? Inicialmente, três cursos, foram os cursos de enfermagem, farmácia e nutrição, local inclusive cedido pela prefeitura, hoje ali onde é o SEMAI, não tínhamos nem instalações físicas para o funcionamento. Hoje já tem um campus estruturado, obviamente a gente pensa em crescer, se a gente quer crescer sempre, mas já com condições instaladas razoáveis. Trinta e dois laboratórios de pesquisas, os pavilhões de aula, administrativo, campus urbanizado e eu sei que muitos de Conquista ainda não conhecem o campus. A gente até gosta, né? Eu passei em frente, nunca entrei, é até bonito, viu, Doniano? Muito bonito, muito bonito. É uma instituição federal, a gente sabe que as obras de órgãos federais realmente chamam bastante atenção. Agora, Orlando, para uma faculdade de dez anos, uma universidade de dez anos, já com sete cursos, cursos de mestrado, é um crescimento até rápido, não é? Sim, isso em função também da alta qualificação do quadro docente, que para abrir cursos de pós-graduação, a gente tem que primeiro ter quadro docente qualificado em nível de doutorado. E é interessante destacar que cerca de setenta por cento dos nossos professores já tem o título de doutor e mais uns vinte em doutoramento. Isso faz com que a gente possa avançar mais, inclusive captando recursos através de agências de fomento, não necessariamente vindo apenas do Tesouro Nacional, mas através de projetos, né? Essa semana eu tive até, semana passada, eu fui retrasada, eu encontrei com a professora da UFBA, na verdade ela é esposa também de um professor da UFBA, Rogério Juliana. E a Juliana feliz, porque estava, se eu não me engano, terminando o doutorado. Ela ia defender a tese de doutorado, eu queria dar o parabéns, porque a gente sabe que hoje, na atualidade, a pessoa tem que largar tudo, até a própria vida, tem que deixar muitas vezes a família em segundo plano, lógico que é algo a longo prazo, mas pra poder trazer conhecimento, não é só pra ela, é pra instituição também, tanto ela quanto o esposo dela, porque são conhecidos, eu quero deixar o parabéns aqui pra Juliana pela dedicação, e que continue assim, isso é bom, não é Orlando? Orlando, e realmente os professores, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho ouvido, os professores têm se empenhado realmente a trazer, a buscar a qualificação maior. É isso, a gente investe, quando eu digo a gente, a instituição investe na qualificação do docente, esperando realmente o retorno também pra instituição e pra sociedade. A gente tem realmente esse quadro, que a gente pode dizer que é de altamente qualificado. Orlando, tem uma perspectiva de novos custos pra Ufiba? O que é que tem de novidade pra vitória da conquista no campo da Ufiba? Olha, quando a gente para pra analisar futuro hoje, a gente tem que analisar conjuntura, né? E a gente não pode prever se teremos investimentos continuados, como a gente teve até esse momento, e qualquer abertura de curso, ele requer novos investimentos, novas contratações de docentes, e no momento, o que a gente pode dizer é, a gente tá trabalhando pra estruturar esses cursos que tem, e aguardando ver o desenrolar da conjuntura nacional. Até que diante dessa conjuntura, dessa crise política, quem sai prejudicado principalmente a educação e saúde, viu Nogueira? A gente sabe disso. E qual tem sido a resposta, o feedback dos estudantes em relação à infraestrutura da Ufiba? Olha, o que a gente tem hoje de infraestrutura é o suficiente pra gente manter o funcionamento dos nossos cursos. É óbvio que a gente procura sempre ampliar. Por exemplo, nós não temos hoje ainda, é uma avaliação que eu faço, um centro poliesportivo. Como é que você pode conceber uma instituição de ensino, onde tem jovens e que ainda não tem uma estrutura pra prática esportiva, né? Eu tô falando aqui do lado de Nogueira, que é uma pessoa que... É o homem do esporte. É o homem do esporte. A gente tem a estrutura suficiente de laboratórios, de salas de aula, de um campus urbanizado, mas a gente precisa sim pensar nessas estruturas de formação complementar. Tem perspectiva de novas especializações? Tem estudo já em andamento? Como é que tá essa situação em relação à especialização, pós-graduação? Olha, nós temos planos, e não são poucos, inclusive de transformar no futuro em uma universidade federal independente da Ufiba. Que isso sim daria autonomia pra gente pensar em ampliar num ritmo mais acelerado. É, temos... Nós temos um projeto, que já foi inclusive protocolado no MEC, que seria a criação da universidade com três campi. Vitória da Conquista e mais dois em outras regiões circunvizinhas, num total de 37 cursos. Né? Então, você percebe que é um projeto audacioso, mas que requer muitos investimentos, e aí a gente tá atrás disso desde 2014, ainda não conseguimos consolidar. Avançamos muito a Universidade Federal da Bahia, em nível local e em nível de reitoria e conselho universitário. Já foi aprovado esse projeto. Está hoje no MEC, e aí precisa agora de muito empenho político e muita força política. Orlando, o campus da Ufiba já está com sua primeira turma de medicina. A gente teve conversado aqui, 45 alunos. Qual é a perspectiva? Quando será o novo vestibular de medicina da Ufiba? Na realidade, a Universidade Federal da Bahia, pelo menos para o campus de Vitória da Conquista, não tem mais vestibular. Você tem o ingresso total através do ENEM e o SISU. São 45 vagas que nós disponibilizaremos, para quem fez o ENEM agora em novembro, dezembro, para ingresso no semestre 2017-1. Como nós estamos um pouco atrasados em função da greve do ano passado e dessa ocupação... E agora da ocupação... Nós vamos começar em janeiro, 2016-1, possivelmente em maio, 16-2, desculpa. Possivelmente em maio, a gente inicia o 2017-1, e aí sim, com o ingresso de mais 45 alunos para a medicina e para todos os outros cursos também. O Orlando esteve comentando aí sobre a questão da independência da faculdade, e inclusive essa falta de independência ser subordinada ligada ao campus da Ufiba de Salvador, dificultou um pouco a implantação até do curso de medicina, não foi? Sim. Inicialmente, toda a mobilização e toda a negociação política que foi feita para a implantação do curso de medicina passava pela Faculdade de Medicina da Bahia, que era a unidade da Ufiba de Salvador, responsável pelo curso de medicina. Nessa nova negociação que nós assumimos em 2014, nós assumimos pelo Instituto Multidisciplinar em Saúde aqui em Vitória da Conquista. E isso facilitou muito, apesar de não ter sido um processo fácil, a implantação, mas facilitou muito o andamento do processo. Pois não, Daniel Nogueira. Boa tarde, eu, voltando aí um pouco, os cursos, tenho sido muito perguntado, medicina veterinária, logicamente você já deu a entender aí, que depende, né, inclusive de força política, etc, isso é chato, é sempre um negócio de política, mas você acha que há condição de ter pelo menos daqui a dois anos mais um curso, vamos dizer, da importância da veterinária? Pelo menos Conquista hoje já tem um curso de medicina veterinária, não é na instituição pública. Acho, inclusive, que um curso de medicina veterinária, hoje em Conquista, ele está mais próximo para a UESB, pelas características, pela estrutura que a UESB tem, do que para a UFBA. Mas se, naquele projeto que eu falei antes, de transformar em uma universidade federal independente, multicamp, existe lá a previsão também de um curso de educação física, como artes, como medicina veterinária, vários cursos. Entretanto, isso depende de uma autonomia que poderá ser otorgada no futuro. Isso é uma tendência natural, né, Nogueira, até porque as faculdades particulares têm se antecipado em relação aos cursos que as universidades públicas podem oferecer, justamente pela demanda. Você tem um curso de veterinária lá na FTC, é porque existe essa demanda de Vitória da Conquista em região, e a gente sabe que existe, né? Muitas pessoas saem de Vitória da Conquista para fazer veterinária na Universidade de Santa Cruz. Fica ali, Léo Zitabuna, Universidade de Santa Cruz. E, realmente, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia já tem os laboratórios de agronomia. É considerado um dos melhores cursos de engenharia agronômica do Brasil. A gente sabe que já é um curso antigo. Nós temos especialistas, professor Abel Rebouças, entre outros professores, que são conhecidos até internacionalmente pelo conhecimento na área de agronomia, né, Nogueira? Então, eu acho que a agronomia está muito próxima ali do curso de veterinária. O próprio curso de zootecnia do campus da UESB, de Itapetinga, já dá uma estrutura, já traz um know-how para a Universidade do Sudoeste da Bahia, realmente, para ter um curso de medicina veterinária. Mas, Orlando, eu queria agradecer e fica à vontade aí para falar sobre a UFBA em nossa cidade. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todos vocês, mas especialmente a Nogueira, que é um amigo... O vovô, Nogueira, é meu vovô. É um amigo... É um amigo dele também. É um amigo de longa data, né, Nogueira? Longa data, quase parente. É, como eu disse, a Universidade Federal da Bahia completou esse ano, em Vitória da Conquista, seus dez anos de atuação. Está entrando na adolescência. Isso, e é uma instituição que, obviamente, as pessoas passam, né, a gente está aqui hoje na condição de representante, outros virão. Então, nós passaremos e a gente espera que ela seja eterna aqui na região e sempre contribuindo para o desenvolvimento regional e também com a formação de mão de obra qualificada, que esse é o nosso objetivo. Orlando, muito obrigado.